Véi, ele roda, ele tem uma facilidade, o bicho tem, sei lá, 10 metros E ele consegue rodar e ficar do outro lado, que é um negócio impressionante, véi Tipo, em questão de segundos ele já tá, ele troca É um negócio foda Eu não posso ficar do lado escuro desse, então ele vai bater, véi Tá ligado, menino pequeno que tá enchendo a porra do saco Bate com as costas da mão, que é pra desmoralizar Pra ele saber que tem homem aqui de cada boca É isso que ele faz